Oi gente, hoje a gente vai fazer essa bola com tudo. O que eu vou precisar? Vou precisar do fundo, da parte de baixo da garrafa, aquele meio que a gente corta. Então, a garrafa lavada e limpa. O que eu vou fazer? Olha, eu vou mostrar por aqui. Aqui dentro a gente tem essa parte aqui da garrafa. Eu vou fazer nessa branca, é só marcar, ó. Tem essa parte da garrafa aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou circular ela aqui por dentro e por aqui e cortar pela parte da frente. Que eu vou fazer nessa daqui. Aqui só eu mostrei pra vocês que vão ficar esses mãozinhos que a gente vai ocupar. Olha, na garrafa tem, olha, essa parte aqui, ó. Sobe. Pega ela aqui, olha. Tem a viradinha lá em cima. Eu tô marcando tudo aqui pra explicar pra vocês. Na hora que vocês forem fazer, não precisa arriscar tudo. Ó. O que que eu vou fazer? Olha, essa parte virei. Eu vou vir aqui. Vou marcar. Que vai ser pra eu cortar, né? Ó. Venho aqui, eu passo por aqui. E eu não. Passo por aqui. Ela vai ficar como se fosse uma estrela. Caneta permanente. Aquela marca CD. Ó. Vem aqui, ó. Ficou como se fosse uma estrela. Essa aqui tá marcada, ó. Olha a parte de dentro que eu falei. Aqueles suportes dos gominhos que vão ficar. Que vai ser aqui, é onde a gente vai usar, trabalhar pra amarrar as bolas. Certo? O que que tem que observar? Essa parte aqui, olha. Esse espaço. Daqui com aqui. É o que vai me limitar a se a bola fica muito aberta ou fechada. Se eu cortar. Aqui aonde eu vou cortar. Olha aqui. Ela vai ficar com os vão mais abertos. Pra primeira bola que vocês fizerem, vai ser mais fácil vocês fazerem assim. Pra pegar a prática. Se eu quiser fazer a bola um pouco mais fechada, como essa aqui, olha. O que que eu vou fazer? Em vez de eu fazer esse espaço daqui. Aqui pra baixo, eu vou fazer ele aqui, um pouquinho mais em cima. Não pode ser muito aqui, porque senão, não... Aqui, olha. Não fica esse vão aqui, que tem que ficar pra poder unir essas bolas, essa parte aqui. Certo? Então, a gente vai cortar. Ah, outra coisa. Se vocês não quiserem fazer ela tão comprida aqui, essa parte tão alta, olha. Tem esse... Essa viradinha aqui menor, ó. Vocês podem cortar aqui. Aí, vocês marcam. Em vez de ir até lá em cima, vocês façam aqui. Aqui, ó. Aqui, ela vai ficar menor. Doze fundos de garrafa iguais. Iguais que eu falo é que se for de dois litros, tem que ser as doze de dois litros. E preferência da mesma marca. Se não der, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar nessa volta. Ó. Eu vou procurar cortar por dentro da marca da caneta. Ó. Olha. Nessa parte aqui, não tem como. Tem que ser por cima e ela é meio durinha aqui embaixo. Olha, eu venho aqui. Pego aqui. Essa marca de caneta pode se tirar com acetona. Ó. Aonde não der pra ir por dentro, vai por cima da marca. Olha. A tesoura, essa tesoura média, igual essa que eu tô usando aqui, é mais fácil pra cortar. Pontuda, bem amolada. Olha. Olha. Corto toda a volta. Depois que eu montar, vocês vão ver como é simples. Ó. 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 Agora, essa parte aqui que é a mais também importante. Se eu quiser fazer ela arredonda, eu venho. Pras primeiras bolas, eu acho que a arredondada é melhor, pra vocês pegarem mais prática. Ó. A arredonda. Se eu quiser fazer ela menorzinha, eu corto nessa parte de baixo, aqui. Olha. Se eu quiser deixar mais fino, eu tiro um pouquinho aqui dos lados. Pouca coisa. Ó. Se eu... Aqui eu fiz a arredondada. Se eu quiser fazer ela pontudinha, olha, eu subo, venho aqui, dou uma meia curvinha, porque muito pontudo machuca. Eu desço, olha. Veja. Aqui eu fico no meu jardim, perto da rua, por isso que às vezes tem um barulho de gente passando. Certo? Então, eu faço isso em toda a volta. Depois eu pego o ferro de solda ou algum objeto perfurante e furo. Esse furo que vocês fizerem aqui, os outros vão ter que acompanhar mais ou menos esse espaço. Olha. Na hora da amarra, não dá diferença. Vou fazer em toda a volta. Olha, vai ficar assim. Certo? Então, agora, a gente vai amarrar. Quem já tá montando as bolas, não vai ter dificuldade com isso daqui. Olha, esse daqui já tá cortado. Esse eu fiz menorzinho, ó. Certo? Então, eu vou montar. Agora, vamos lá. Pra vocês terem uma base. Olha, são 12 fundos de garrafa que tá aqui cortado. Eu pintei esse com a tinta acrílica fosca. O que que eu vou fazer? Eu vou usar um aqui no meio como base. Esse vai ser minha base. Eu vou amarrar um em cada ponta. Olha. Esse jeito que eu vou fazer, eu fiz pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Depois que vocês pegarem prática, dá pra ir amarrando direto. Certo? Então, nós vamos fazer assim, que vai ser mais fácil pra eu explicar e pra vocês aprenderem também. Olha. Essa é a base. Então, vamos lá montando. E esse fio de nylon que eu tô amarrando é o 0,25. Ele é bem fininho. Quem fizer a pontuda, essas partes, a bola pontuda, tem que ser um... O furo tem que ser bem pequenininho, viu? Porque, senão, rompe aqui dos lados. Vamos lá. Nós vamos unir um por um, toda a volta. Eu costumo dar cinco... Cinco nós. Mas aqui eu vou dar três ou quatro pra ir mais rápido. Olha. Vou unindo. Toda a volta. Um com o outro. Olha. Pego aqui. Esse alicatinho é um alicatinho de bijuteria. Se vocês acostumarem a trabalhar com ele, é bem mais fácil do que ficar amarrando só com a mão. Aqui. Essa ponta. Eu vou virar aqui pra ficar mais fácil. Olha. Esses dois. Aqui. Assim como eu tô fazendo, é melhor pra vocês visualizarem. Vamos lá. Esse aqui com esse. Também vocês podem usar tinta acrílica, verniz vitral, quer dizer, acrílica fosca ou verniz vitral. Então, nós vamos unir as cinco pontas. Vamos unir as cinco pontas. Esse com esse. E a última ponta. E a última ponta. A posição que eu fico aqui é muito ruim. Vamos lá. E a última ponta. E a última ponta. E a última ponta. Deixa eu tirar um pouco esse excesso aqui de fio de narum. Certo? Nós amarramos ponta com ponta. Ficou assim. Certo? São seis, olha. Dois, quatro, cinco, seis. O que que eu vou fazer agora? Vou amarrar de lado. Essa com essa. Essa com essa. Essa com essa. Essa, essa com essa, essa com essa. Vamos lá. Ah, essa com essa. Nossa, é tão fininho isso aqui. Porque quando a pola é pontudinha, o fio de narum tem que ser o fininho, viu, gente? É 0,25 esse daqui. Essa com essa. Vou virando assim, assim não me atrapalha tudo. Tem gente que trabalha com agulha. Vocês podem pôr o fio de narum. Só que é mais trabalhoso. Na agulha, e passa com a agulha. Um, assim não me atrapalha tudo. Já vou, aqui perto de casa, tá bem barulhinho, hein, tá? Vocês lembram que são doze fundos de garrafa, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai montar, essa aqui é uma parte. A outra, a segunda parte, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou pegar aqui. Certo? Com esse. Como o furo é muito pequeno e eu pintei... Então, eu vou abrir de novo aqui. Tem que ser um jeito para as duas pontas ficarem unidas. O que nós estamos fazendo aqui, a gente vai fazer na segunda parte. E esse com esse. E esse com esse. Nossa, é muito fininho. O bicudinho, o furo tem que ser bem pequeno, então é terrível. Eu poderia usar a agulha, como falo, tem gente que eu ensinei umas pessoas a fazerem, fizeram com a agulha, mas só o trabalho de pôr o fio de narro na agulha para passar por aqui, é melhor demorar um pouquinho. Então, gente, olha, nós fizemos essa parte aqui. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, são duas partes iguais. Está aqui a que a gente montou e a outra. O que nós vamos fazer? Nós vamos unir. Olha, o que nós fizemos com aqui, ó, a base era aqui e as cinco e voltas. Agora, nós vamos unir os dois. Ponta com ponta, olha. Toda a volta, olha, ponta com ponta. Vamos pegar, olha, ponta com ponta. Vamos começar. Doze fundos de garrafa limpos. A gente vai marcar com a caneta permanente, marca CD. E vamos recortar. Quem quiser fazer bicudinho, faz. Quem quiser fazer arredondado, eu acho que para a primeira, o arredondado vai ser mais fácil. Olha, nós vamos unir. Eu tenho que prestar bem atenção, que a gente vai ter que seguir a sequência lá do começo. A gente vai olhando do lado e unindo bico com bico. Veja. Olha. Cinco nós para ficar bem reforçado. Aqui eu vou dar três para não demorar muito. Olha. Esse com esse. Quando for a bola, essa bola bicudinha, tem que ser o furo bem pequenininho e o fio de nargo também, olha. Pequeno. Esse aqui é 0,25. Tem 0,30 também que é fininho assim. Olha, ó. Estou fechando, ó. Esse com esse. É seguir a mesma coisa que nós fizemos, né? Quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos tirar essas garrafas da rua. Vamos ensinar quem quer. Nós estamos num momento muito difícil, gente. O meio ambiente sofrendo. Aí a gente vê com as chuvas, esse monte de pet, lixo jogado na rua. Vamos divulgar reciclagem. Esse com esse. Esse com esse. Quero agradecer todo mundo que está curtindo a página. Eu vou procurar toda semana por trabalho novo. Eu acredito que para bolas, eu acho que já ensinei bastante. Tem com garrafa de leite. Pode ser feito com aquela garrafa branca de leite também. Eu fiz uma, que eu vou postar a foto. Quem quiser me mandar, manda para o meu Face, artesanato pet. Entra lá, manda a foto que eu publico na página. E eu vou publicar a marca dessa garrafa aqui lá no meu Face também. Artesanato pet. Quem tiver trabalho com pet, me mande. Mesmo não sendo desses que eu posto ensinando. Se vocês tiverem outros, pode me mandar que eu posto lá. Aqueles que eu coloco. Trabalho realizado por Alma Maria. Aí tem gente que me pergunta. Por que não ensina? A pessoa que postou lá. Se ela quiser ensinar, eu dou espaço para ela ensinar. Mas eu não posso forçar. Esse com esse. Olha, eu já ia passando esse. Agora aqui o final é só unindo. Aqui. A garrafa de leite é a mesma marcação que eu ensinei para vocês. Com a garrafa de boca redonda. As marcações normalmente não mudam muito. Para mais alguém que tiver dúvida com a bola, me escreve lá. Eu vou tentar tirar a dúvida. Quem for usar a tinta acrílica, fosfo ou tinta acrílica, Tem que dar uma mão com o primer, viu? Que eu já expliquei lá. O primer, ele ajuda a tinta a aderir melhor. E ela fica bem mais resistente. Se molhar, ela não sai tão fácil. Então, pode dar uma mão de primer. Deixa secar bem. Aí passa a tinta fosca, a tinta acrílica. O verniz vitral não precisa passar o primer. Vamos lá. Essa aqui eu acho que é a última que eu vou fechar. A última. Na última, como eu falei, Se a bola for ficar pendurada, A gente põe um fio maior. Uma coisa que eu quero falar para você. Quando vocês pegarem prática, Nessas bolas, Essa parte aqui, Vocês aumentem. Aqui, em vez de cortar, Como eu falei, Que poderia cortar, Vocês podem cortar até um pouquinho mais em cima. Mas aí, elas vão ter que ser todas iguais. Porque aqui, ela vai ficar bem fechada. Ela vai ficar bem fechadinha. Igual a essa aqui, olha. Entendi, Juliana. Olha, essa aqui está mais fechada. Olha, essa aqui também. Bem mais fechadinha, ó. Certo? Essa aqui também está bem mais fechada. É o espaço aqui. A hora que vocês pegarem a prática, Vocês vão fazer. Tá certo, gente? Então, essa é a bola. Se vocês tiverem dúvida, Vocês me liguem. Vocês me escrevam. Quem puder compartilhar, Eu agradeço. E vamos incentivar a reciclagem. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.